Então vamos fazer o teste do molde de fabricar Arte Sacra Jesus Cristo Um molde bem robusto, um molde grande e pesado também, um molde bem pesado Aqui estamos apenas fazendo um teste, tá? Depois esse molde vai ser colocado em uma estrutura, vai trabalhar com uma estrutura, em uma estrutura para movimentação Porque ele é muito pesado para trabalhar no dia a dia, trabalhar com ele no braço Vamos ver se a peça saiu boa Olha lá, enchimento perfeito, sem nenhuma falha É melhor ter esperado um pouquinho antes de ficar estranho Olha lá embaixo que ele está prendendo um pouco Lá embaixo não tem onde pegar? Eu vou colocar um pino extrator lá embaixo Vou colocar um pino extrator aí embaixo para evitar de... Para facilitar a extração Olha o cachete Então vocês podem ver que deu o enchimento perfeito Sem nenhuma falha, sem nenhum defeito Só está tendo um pouco de dificuldade para extração É... porque eu vou colocar aí no pino extrator desse lado aqui Isso aqui faz parte do jogo do pé, falei? Faz, isso aqui também faz parte do produto Isso daqui é uma plaquinha escrito INRI Que vai em cima da... na parte superior da cruz É isso aí, vamos lá Vamos fazer mais uma para o cliente não achar que tem sorte Esse daqui é o primeiro teste que nós estamos fazendo nessa coquinha O teste é justamente para isso Para verificar se é necessário algum ajuste Para verificar... É... para fazer... para conferir de modo geral O bom funcionamento do molde Para conferir, para ver se está tudo... se está tudo ok É... Então já identificamos que há necessidade de colocar mais pinos... Colocar mais alguns pinos extratores ali para facilitar a extração Fora isso, parece que está tudo bem A peça está saindo perfeita, sem nenhuma rebarba A peça está saindo sem rebarba Ótimo Aqui atrás tem um alívio de material, né Para economia de material Economia de matéria-prima Mais uma vez o enchimento perfeito, sem nenhuma falha Cadê aquela outra chave de bem, de frente da grande? Essa aqui, ó É, essa é melhor Então tudo isso daí é por falta de um pinos extrator Acho que mais um pinos extrator aqui já resolveria Um pinos extrator aqui embaixo, né Aqui em cima e embaixo era melhor ainda Um ou dois pinos extrator E já resolveria esse problema aí de extração Mas é isso aí Como eu disse, é tudo um teste O teste é para isso mesmo Para verificar o funcionamento Então saiu aí mais uma peça perfeita, sem nenhuma falha Vamos lá para mais uma É, fazer umas três aí Senão ele vai falar que foi sorte, né Que a gente tirou na sorte Fazer umas quatro Então vai parecer que foi sorte, né Vamos tirar uma sequência de peças aí Para mostrar para o cliente que não Que realmente a ferramenta dele está funcionando bem Para verificar se vai acontecer mais alguma coisa aí Se eu vou precisar ajustar mais alguma coisa Porque se for para ajustar mais alguma coisa Eu já ajusto de uma vez, né Já que eu vou levar para ajustar Já ajusto tudo de uma vez Aí, ó Mais uma peça perfeita Enchimento completinho Sem nenhuma falha, tá Vamos lá Apesar que conforme vai trabalhando Também a tendência é Ela soltar mais fácil, né Pelo menos com aqueles outros produtos Que a gente está fabricando É isso que acontece No começo fica um pouco presa Fica prendendo um pouco Porque às vezes fica alguma rebarbinha no molde Mas depois começa a soltar bem fácil É, mas nesse caso aí Eu acho que eu vou ter que colocar aqui no extrator mesmo Não tem jeito Mais uma peça perfeita Enchimento perfeito Sem nenhuma falha Tá quente, hein Tá quente Vamos fazer mais uma Para o cliente não falar que foi sorte É a última É a última E depois vou levar o molde para ajustar Os fundidores estão bravos aqui Porque eu estou atrapalhando A fundição dos espigões Olha lá Estamos produzindo espigões Com a coquilha A coquilha de espigões Que nós fabricamos Então olha lá Estamos produzindo espigões E eu estou aqui Fazendo o teste do molde Atrapalhando os fundidores E os fundidores ganham por produção Então Estou fazendo o teste aqui E ao mesmo tempo Os nossos colegas estão Fundindo espigões Fundindo outro tipo de produto Que a gente está fabricando Para um cliente E tempo é o que, Robson? Dinheiro Então se eu estou Agora já está soltando mais fácil Mas mesmo assim Eu vou colocar o pino extrator Mesmo assim eu vou colocar o pino extrator Mais uma peça de enchimento perfeito Sem nenhuma falha Tempo é o que, Robson? Repete aí, por favor Tempo é dinheiro? Então é isso aí Você acha que a ferramenta está funcionando bem? Bem Qual que é a sua opinião de fundidor profissional? Quantos anos você tem de função? 17 anos 17 anos de função Você acha que O que eu preciso ajustar aí, Robson? Dá a sua opinião Só o pino extrator já era Só o pino extrator já era? Beleza Então é isso aí Essa daí já não encheu direito Talvez o alumínio está um pouco frio, né? Uhum Já esfriou também Ou o jeito de despejar Tá legal? Então é isso aí Vou fazer os ajustes E em breve eu gravo um novo vídeo Mas ela já está descolando mais fácil também Você viu? É isso aí Então vou fazer os ajustes E em breve eu gravo um novo vídeo Então pessoal Continuem acompanhando nossos vídeos aí Os vídeos que eu vou postar aí no canal, tá? Se inscreva aí no canal E marque a opção de seguir Marque a opção de seguir Para acompanhar os vídeos que eu vou postar aí no canal Para vocês conhecerem Os próximos trabalhos Para vocês acompanharem os novos trabalhos aí Que nós vamos postar aí Tá legal? E também para acompanhar o teste O novo teste que nós vamos fazer desse molde aqui Tá legal? E agora Aproveitando o momento Para falar que estamos trabalhando também com produção Com fundição por produção Produção em grande escala Então se alguém tiver serviço aí Para a gente De Alguém precisar fazer fundição É só Me chamar aí Que a gente combina Tá legal? Com preços Tudo dentro da realidade também É isso aí pessoal Forte abraço Em breve eu trago novidades aí Para vocês